Música Todo esse burburinho é para receber os alunos para o ano letivo de 2020 São mais de 500 alunos que vão estar em sala de aula no Instituto Federal em Barretos Participando de todas as aulas, pelo visto que nessa recepção o ano vai ser bastante contagiante Entre tantos rostos e expectativas estava Yasmin Beatriz de Jaborandi Aos 14 anos já sabe muito bem o que quer Abrir portas, estudar muito, se dedicar, é isso, conquistar várias coisas Muitas portas se abrem para você no estudo e tem que se dedicar para conseguir Assim como ela, Maria Vitória, que é de Barretos, também acredita que a educação é o caminho para qualquer conquista É de um ano muito bom, de estudos, é isso Você vai fazer a sua parte? Eu vou fazer a minha parte Todos esses alunos são de cursos de agropecuária, alimentos e informática integrados ao ensino médio do Instituto Sim, isso mesmo, a gente oferece todas as ferramentas, mas o resultado é com eles também Para retribuir toda essa expectativa, o Instituto Federal preparou uma grande apresentação Um show em ciência para abrir as ideias desses que estão começando o ano letivo Os convidados, muito conhecidos do público estudantil, por programas da internet e até em emissoras de TV É porque eles já são críticos, eles já estão com essa ânsia E a gente quer estimular que cada vez mais as pessoas estudem Porque é a única maneira sólida de a gente mudar a vida da gente O resto, lógico que é importante, às vezes você tem um grande esportista, uma área cultural, um grande músico Mas a parte sólida mesmo é você estudar, porque isso de fato faz você mudar de vida Vai ser uma cutucada para que eles continuem querendo estudar e mudar de vida Então foi a hora de liberar o anfiteatro para os alunos, rapidamente foram ocupando os assentos E em poucos minutos o ambiente ficou lotado e o show em ciência tão esperado Apresentado da melhor forma, envolvendo os estudantes em todos os experimentos A bateria como condutor de eletricidade, que pode até causar incêndio se o material de contato for de metal Também da pressão atmosférica, aqui os alunos mediram força, mas quem ganhou foi a pressão que nos envolve E a falta de gravidade usando o balão dentro de recipiente E assim o show em ciência encheu esses ingressantes do Instituto Federal de ideias para um ano de conquistas E assim o show em ciência